A música preferida do papai? É, a minha também. Viu? Concordávamos em alguma coisa. Talvez seja a única coisa. O que foi? É só que... você é musculoso. Valeu. Você malha muito, por quê? Você já teve um pensamento e não deixou ele escapar pela sua boca? Pode ser uma boa, não abrir a boca. Talvez no futuro existam terapias genéticas ou nanotecnologias pra... Não faz isso, não, não, não faz isso. Então quando tudo isso vai acontecer? E vem cá, ninguém malha a perna no futuro, não? Vai acontecer na faculdade? Ah, peraí, a gente vai passar o rodo na faculdade.